Meu coração vai ser rebelde para sempre Que pressa, hein? Sem tempo pra você, Binho. Você não veio por causa disso? É o celular da Vitória? Foi você? Surpresa. Eu queria você aqui comigo, Alice. E agora é tudo ou nada. Sou louco! Louco é você. Você mordeu minha língua. Era pra ter arrancado ela. Tá sangrando. Pouco pra você, seu grosso. Alice, volta... Volta aqui. Não acredito nisso. Se deu mal? Essa louca aí quase arrancou minha língua fora. Mordida de amor não dói. Não achei que ela fosse tão selvagem. Achei que você gostasse assim. Você tá adorando, né? Ah, não reclama que até beijinho rolou, vai. Vai ficar me zoando? Você tem ideia melhor? Você não vai ficar assim. Não? Ela vai te morder de novo? Ela ainda vai me pedir um beijo. É? Eu vi que uma coisa tá fácil pra você. É. Ri. Ri agora. Mas Alice um dia vai ser minha. Claro que vai. Tenho certeza. Falta só um tantinho assim. Vai aí o beijo do ano. Você fugiu ontem à noite. Eu não fugi. Aquilo foi o quê? Aquilo foi uma saída estratégica. Mas a gente tava se entendendo bem. A gente não estava pensando direito. Ai, Vicente, às vezes você pensa demais. Ultimamente eu tenho pensado de menos. Deixa a vida te levar. Eu não sou assim. Assim como? Como você. Por isso que a gente dá certo. Beck, não tem mais a gente. Claro que tem. Por que você tá falando isso? Jura que você quer que eu te explique? Tá. A gente não pode se encostar que dá choque. Eu sei disso. Então qual é o problema? O problema é que eu não quero me envolver agora. Comigo? Com ninguém. Por quê? Porque eu tô confuso. Você não sabe o que que é? Eu sei. É exatamente por isso que eu tô confuso. Não entendi. Como é que você pode estar confuso se você sabe o que que é? Eu não queria ter que escolher. Ah, entendi. Só que eu não sou esse tipo de cara. Que tipo? Que não tá nem aí. Que vai levando. Você entendeu? É. Você não é. Por isso eu... Prefiro ficar sozinho. Pra não ter que escolher. Pra não ter que machucar ninguém. A gente tá falando de drogas. Não de refrigerante. Tá. E eu usei uma vez. Experimentei. E aí? Grande coisa. E você gostou? Quem disse? Você tá dizendo? Não. Ok. Sua postura tá dizendo. Tá. Mas a minha boca tá dizendo que não. E aí? Foi horrível. Tá bom pra você? Você vai ter que se esforçar mais que isso. Mas é verdade. Meu coração ficou acelerado. Eu não pensava direito. Por isso, estava aos beijos com o Guto. Opa! Vitória! Teve isso também? Vitória. Olha o que você está fazendo com a sua vida. Eita! Como é que eu vou falar pra... Pra mamãe? Que a menina dos olhos dela está fazendo isso. Você não vai contar, vai? Você ainda não contou pra ele. Sai daqui, seu idiota. Peraí. O que tá rolando, hein? Me fala. Alicina, boa. Adorei a mordida que você me deu ontem. Ela o quê? Sabia que ela não ia te contar, mulher. Meu coração vai ser rebelde para sempre.